Pauta econômica, uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. O governo acaba de aprovar o modelo de desestatização da Eletrobras, com base em estudos do BNDES para fortalecer a governança da empresa, aumentar a atratividade das ações a serem ofertadas, democratizar o acesso a seu capital e valorizar os empregados e aposentados da companhia, que terão prioridade na compra das ações. A secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Seillier, e o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Macorde, avaliaram a aprovação da medida. Confira! Hoje foi um dia importante porque essa capitalização vai trazer muita capacidade de investimento para essa estatal. A partir do momento que a gente deixa de ter o controle dessa estatal, nós, governo, e deixamos a iniciativa privada ter mais flexibilidade para atuar e atrair investimentos, a gente vai ver essa empresa contratando a expectativa em, Diogo, 27 mil empregos em função dos novos investimentos. Essa é uma medida histórica que o Brasil está tomando. Essa é uma iniciativa que é tentada desde 1995, a privatização da Eletrobras. Isso transforma o setor elétrico brasileiro e isso dá um impulso enorme para o mercado de capitais. Então, realmente, fácil não foi, a gente sabe muito bem disso, mas seguimos a risca, a missão que foi nos dada pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Guedes de realmente transformar a economia brasileira com mais investimento privado e menos Estado.